Galera Elite de volta nas paradas, derrante aqui com desconto nos ar, com essa fuleiragem toda E o Elite não tá fazendo nada, eu abri uma sala em lojas, cadê que deixa eu mostrar a sala pra vocês aqui ó Elite Brasil, eu tô aqui na sala, o Alexandre tá com a gente E dá uma espiada aqui que tem novidade Cadê, cadê ó Tô com 10 abates aqui, chamo o animal ali na frente O companheiro Alexandre tá lá do outro lado E eu vi um negócio passando, vincular, ó Ela passou ali na linha dos 200 metros Deixa eu avisar o Alexandre, o Dúlio tava aqui agora há pouco, se conectou Alexandre, vai um presente aí Vamos lá galera Eu tô caçando fazão né, por isso tô aqui com a bichinha tem ponte A bichinha tem ponte é crossball né, pista Nada de tem ponte, tô de 2, 2, 3 de ferrolho E é lógico que eu tô aqui com 764, tô completando os mil abaixo desse bicho E já bati uns coiotes aqui Olha ele lá, aquele ali era o bando que tinha seguido, tá vendo ó Lá onde eu chamei lá atrás, eu tava seguindo essa fêmea, ela respondeu Mas calma aí que tá um negócio mais meio acolhote Cadê? 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 Tava bem ali onde eu marquei pra vocês, naquela descida ali ó Calma aí, a gente vai avistar Cadê? Eu não espantei esse bicho Olha lá, deixei o Alexandre curioso hein Vamos que vamos Fala galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Wheels e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades e o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera! E a gente derruba galera Tem um raro aqui por perto Olha ela lá ó Onde que a bicha tá lá ó Olha só cara 200 metros 200 metros Ela tava aqui nessa baixada E desceu pra lá ó Olha como é bonita rapaz Bem alvinha Uma mulazinha fêmea Vai uma mula fêmea Vai uma mula fêmea Vai uma mula fêmea Alvinha aí A sala tá show de bola Rodei 4400 metros E aí o Doc nos manda um presente desse Não tô no Discord Agora por isso que a galera não tá comentando Beleza? É madrugada É madrugada galera 2h50 da madruga aí Sabadão né Sabadão pra domingo Então já é oficialmente domingo Olha a bicha lá Ah mas vamos Vamos atirar bem no meio da orelha dela ó Um belo de um presente aí Do Doc pra você Da comunidade Elite Brasil Mais um raro Mais um bicho Bacana aí pra esta galera Da comunidade E ela tá vindo Caçar é sempre show de bola né Eu saí da casa Quando eu cheguei na frente Eu vi que eu tava sem a pistolinha Pra tirar nos fazão né Voltei Peguei Tô seguindo aqui Abati uns coiotes aqui tá Por isso esse desejo de percurso Tirei uns coiotes aqui Segui um coelho que fugiu Passei na torre Abati uns neal E aí descia E olha lá E olha lá Bichona lá ó Bom demais a gente Receber esses presentes Senhor Doc E ela não tá com pressa não Tá uma mula de 55 a 70 kg Olha lá Vamos parar de puleiragem né Pra roubar essa bicha Cadê a bicha? Ela correu mas não vai muito longe não né Acabei trocando a fêmea de coiote lá Por uma fêmea de mula bem alvinha Como eu tô caçando os coelhos Diminui um pouco os gráficos Mas só a complexidade ó Caçando coelho e fazão de bicha Eu tô derrubando o coiote Meal de 2 2x3 E 9.3x74 Se tiver longe Nós derrubamos os coiotes de longe E derrubamos o resto Olha 7.64 Cadê a bicha? Cadê a bicha? Cadê a bicha? Cadê? Cadê? Deu com mal, é lógico que deu com mal, tirei no peito dela, e olha ela aqui, ta aí, mais um raro da comunidade elite brasileira, bem no pescoço, albinho, ta vendo, agora aparece a raridade ali, mula de 60.8 kg, pesada, ela vai até 80 kg, 129 metros com uma placa com mão e pône aqui, vamos, cadê aquelas poses, essa não tem dúvida, é uma das poses pelídeos mais que essa, e ta aí galera, pra vocês, boa sorte no raro, né, tá aí galera, a gente vai caçando os raro, aparece, né, se inscreva no nosso canal, né, canal dos amigos e da comunidade, e vem caçar com a gente, bom demais encontrar um raro no meio da caçada, abraço aí pro companheiro Alexandre, né, Alexandre Soler, e toda a galera da comunidade, vamos que fala galera, vocês que curtem o canal do Alid Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Clask, Call of Youth e Primal, sejam todos muito bem vindos, não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas, e clicar no sininho para receber a atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera! Tchau!